Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Setsu e vamos aí pra mais um Gameplay Insana Falando sobre este jogo lindo, maravilhoso, Glorious Asness Grand Blue Seeker, Brody Twiz, Origins of Marvel, entre vários outros nomes Rapaziada, no vídeo de hoje eu quero tá mostrando pra vocês o nosso evento do nosso queridíssimo Shiryu, beleza? Quero tá fazendo aí apenas mostrando o evento e vou tá fazendo a leitura das habilidades do personagem Vale lembrar rapaziada que eu vou tá falando aí também a minha opinião sobre ele, né? E se ele vale a pena ou não, a gente tá substituindo ou tá colocando no lugar do próprio bem Que eu tive falando no vídeo de ontem, beleza? E vai ser muito insano isso aqui Então já vamos lá direto para o vídeo rapaziada Já deixa aquele likezão insano, já deixa aquele comentário Vem chegando de voadora e vamos que vamos Beleza, estamos de volta rapaziada E já vamos aqui tá mostrando aqui tudo sobre esse evento aqui rapaziada Que tá muito insano, né? Tá bem legal É um evento que vocês basicamente já sabem como é que ele deve ser, né? Mas caso vocês queiram já podem estar pulando aí, beleza? Pra nossa opinião sobre o personagem Ou até mesmo pra nossa leitura das habilidades que vocês vão tá sabendo tudo bem direitinho, beleza? Então se você quiser pular, vai lá na descrição Ou entra lá num time certo que você já vai direto pro canto correto, beleza? Então vamos lá, ó Recompensa de login rapaziada Basicamente aqui a gente vai tá recebendo 7 tickets avançados, né? Mais 5 chapéus de guardas por dia Que vai tá dando um total aí de 35, né galera? Então vou tá ensinando pra vocês como vocês devem tá gastando isso aqui, beleza? E vai ser insano demais, né? Já vindo aqui pro desafio da trovada Basicamente aqui você vai tá selecionando aqui as 4 e vai tá desafiando, né? Caso você não consiga tá fazendo aí ele vezes 4, rapaziada Você vai tá vindo aqui, ó galera Vou tá ensinando bem direitinho Você vai tá vindo aqui, ó Você vem e entra Faz ele só com o primeiro bônus Depois coloca só o segundo Depois coloca só o terceiro Depois só o quarto, beleza? E por aí vai Caso você consiga já fazendo com os dois, não tem problema Caso você consiga fazer com três, também Aí você faz mais uma batalha Colocando o outro, beleza? Benção, né galera? Então vai ser bem fácil também a gente tá conseguindo aqui Esse material Tá conseguindo tá passando aqui essas fases, viu galera? Então já vamos lá Aqui, ó Deixa eu tá mostrando aqui, ó Ganhando aqui 10 material Esse materialzinho que é essa madeira A gente vai tá trocando aqui O chapéu XP E esse bagulhinho aqui, ó Que é o que a gente vai tá servindo Pra gente tá avançando, né? Os nossos personagens, né? As nossas tripulação Os nossos tripulantes aí Vão tá avançando aí de De avanço Com esse material aqui, né rapaziada? Então Você vai tá trocando lá, né? E o chapéu, Sérgio? A gente vai tá comprando o que com ele? Você vai tá vindo aqui, ó Pra gente de Shiryu Vocês vão tá vindo aqui, ó E vocês vão tá basicamente Tá comprando, rapaziada Olha isso Se você tiver feito os sumos Você vai tá pegando o artefato, né? Eu já expliquei pra vocês Como é que vocês devem tá pegando Essa caixa de artefato aqui Caso você faça os sumos, né? Caso vocês não saibam ainda Deem uma olhadinha no nosso vídeo Do evento do Awekid Que eu ensinei tudo bem direitinho, né? Vale lembrar aqui Fragmentos S Agora tá bem tranquilo Você tá conseguindo os fragmentos Dos seus personagens Né, rapaziada? Então Caso você queira pegar Ou não, né? Vai de você, beleza? E deixa eu tá falando aqui, ó Coisas que vale muito a pena Você tá pegando aqui Nesse banner em si É O artefato em primeiro lugar Logo em seguida Os fragmentos SS, beleza? Caso você vai evoluir Algum personagem SS Caso você não vai evoluir O personagem SS Pode tá pegando essa Não tem problema não Mas caso você prefira Tá evoluindo Do nível da sua conta Você vai tá pegando aí A vitalidade O gold E o XP Pra você tá subindo Mais e mais aí O nível da sua conta, beleza? Isso aqui vai ser muito insano, galera Então Essas são as dicas insano Que eu tô falando pra vocês, né? Peguem aí Esses três materiais E o último aqui Que você não vai se arrepender Beleza, rapaziada? Dito isto Vamos aqui agora Tá mostrando a loja de diamante Vou tá falando pra vocês O que vale a pena Tá comprando ou não, galera E deixa eu tá falando Já pra vocês, ó Gravidade vezes 100, galera Aqui na caixa de artefato Também tivemos o nef, né? Antes a gente podia comprar Duas caixas, agora A gente só pode comprar uma O valor aqui da gravidade Vezes 2, né? No caso aqui Esses tiros de sumos Agora aumentou A quantidade de chance, né? Antes a gente podia comprar Duas, agora são três E a gravidade aqui Vezes 1 Que é a que é onde a gente Pega aqui o material Que a gente pode trocar, né? Agora a gente pode tá pegando 10 Isso aqui não mudou nada não, viu, galera? Então Eu só recomendo Caso você pegue isso aqui, né? Caso você vá lá Farmar seus fragmentos Pra você tá ocupando Seus personagens, né? Mas daqui Eu não recomendo Você tá pegando nada Além do artefato, beleza? E a gravidade Do chapéu de guarda-chefe, né? Caso você vá tá Com bastante diamante Pra tá gastando 10 caras de diamante aqui Pra tá evoluindo mais ainda Sua conta, beleza, rapaziada? Já falando aqui Sobre a ordem da batalha da chuva A gente vai tá recebendo aí Essa recompensa nefada Antigamente era 200 diamantes Agora é só 100 E dois tickets Por atividade Que a gente faz na conta, beleza? Isso aqui é bem rápido Bem santo também, né? Tesouro da chuva A gente vai tá recebendo aqui Nossa premiação gratuita, né? Eu vou tá colocando ouro Aqui nessa conta Porque eu tô precisando De muito ouro aqui, velho Então já vou tá recebendo aqui Nosso ourinho Goldzinho de hora Pra mim tá evoluindo mais Ainda na nossa conta Fundo de check-in Basicamente você só vai receber Um gratuidade aqui De 50 diamantes E o resto você vai ter que pagar, galera Que eu não recomendo você pagar Porque é caro pra dedéu, viu? Então, aqui no draw, né? No draw já vai tá mostrando aqui, ó Que cada baúzinho desse aqui A gente vai tá ganhando 5 chapéus Então, caso você for fazer Os tiros nele Caso você vá querer pegar Aquele artefato É com esse chapéus aqui Que você vai tá fazendo, beleza? Você vai tá precisando De alguns tiros aí Dê uma olhadinha lá No nosso vídeo No draw e quiz, beleza, rapaziada? Então, vamos lá, galera Ó, deixa eu tá fazendo aqui agora As leituras do nosso personagem Galera, esse aqui é o time Que eu tô utilizando, viu? Coloquei a Shirahushin no time Porque, meu Deus Precisa dela, viu? Ó, galerinha Nós não temos o personagem ainda, né? Então, vou tá mostrando aqui No nosso arquivo, né? Que é a nossa galeria Então, vamos lá, ó A primeira habilidade do personagem Ele vai tá causando dano A uma fileira de inimigos, né, galera? Não fala se é a vanguarda Ou se é a retaguarda, né? Então, pode provavelmente É aleatório E reduz a fúria em 30 Fazendo... Ah, na verdade É uma fileira, galera É em coluna o dano, beleza? E reduz a fúria em 30 Fazendo o inimigo Entrar em estado de sangramento Causa 20% de ataque De dano por rodada Ou efeito dura Por duas rodadas, beleza? Nas passivas Ó, vou tá lendo Depois eu vou tá falando Tudo bem direitinho, viu? Nas passivas A passiva azul E a passiva laranja Vai tá ganhando aí 15% de vida 15% de ataque 15% de vida Mais ainda E mais 15% de taxa de crítico, beleza? A sua passiva verde Vai tá causando 150% de ataque De dano A um alvo único Fazendo-os entrar Em estado de sangramento Também Cada rodada Vai tá causando 25% de ataque De dano, beleza? A sua sanguinária Sua habilidade roxa Vai ser aí Durante o ataque Cala da alvo Esteja sobre efeito De sangramento Ele vai tá restaurando A própria vida Equivalente a 50% Do próprio ataque Ou seja, se ele atacar E o personagem estiver sangrando Ele vai tá se curando, beleza? E a sua passiva vermelha O ataque crítico Infrige sangramento Ao alvo Que causa 25% de ataque De dano A cada rodada E reduz Esfúria do alvo Em 20% Efeito dura Por duas rodadas Galera, deixa eu tá dando aqui Um básico Falando sobre ele, beleza? Então, rapaziada Qual que é a minha opinião Sobre ele? Cara, tem muitos personagens Assassinos melhores, tá? Eu não evoluiria ele Tem outros personagens Que são melhores que ele, beleza? Por exemplo O próprio Ray Leite É melhor do que ele Pelo menos eu acho Ele tem bastante sangramento Nas habilidades, né? Tem uma velocidade De muito baixa 1434, né galera? E o próprio Ben É melhor que ele Então, eu recomendaria Você tá vendo O nosso vídeo Sobre o Ben Beckman E você vai tá evoluindo Esse pangaré aqui No lugar do Shiryu, velho O Shiryu é apenas Um personagem aí Que vai dar afinidade Com outros, beleza? Mas, ele não é assim Essas coisas todas E eu não evoluiria ele Essa daqui é a minha opinião Sobre o nosso Shiryu, beleza? E vocês aí Não vão tá pegando Esse personagem, né? Vocês não tá querendo ele Apenas se vocês quiserem Fazer um time De bastante sangramento, né? Colocando bastante Personagens que tem sangramento Aí sim, não tem problema não Você tá evoluindo ele não Mas é um personagem Que bate em coluna Eu já não gosto De personagens que batem em coluna Ele não tem Nenhum tipo de stun, né? Só sangramento Muito sangramento Então, cara Eu não colocaria ele não, né? Então, tem uma passiva Que ele depende De tá com um personagem inimigo Com sangramento, beleza? Então, mano Na moral mesmo Não vão em cima Desse personagem Rapaziada Diz que eu vou tá Encerrando o vídeo por aqui, né? Talvez eu pegue aí Talvez uma conta com ele, né? Pra gente tá testando E essa aí É a minha opinião Sobre esse pangaré Tamo junto, galerinha É nóis Tchau, tchau Tchau E aí